Mas tu tava falando aí que no começo foi difícil pra você lidar com a questão do assédio, porque você é muito famoso com o público feminino, certo? Ah, bonitão, transão, rapaz lá. Pô, tá louco. Como que tu lidou com isso? O que você teve que aprender pra lidar com o assédio? Porque deve ser difícil mesmo. Quando eu comecei a minha carreira, eu fazia negócio de Minecraft, tá ligado? E era com criança, tá ligado? E as crianças, elas te idolatram, elas te veem de um jeito muito absurdo. Então eu já tive experiências que eu ia em eventos, que era específico de games, e aí eu já sofri essa, já pegaram na minha bunda, tá ligado? E é ruim, é meio esquisito você sentir. Como que você lidou com essa porra? Ah, eu pego geral, fala pra ele. Não, pô, uma coisa é você poder pegar geral, outra coisa é toda hora assédio, né? Cara, a gente aprende, a gente aprende a experiência, a estrada, os shows, todos os dias shows. Você chega no aeroporto, vai ter gente, você já espera que vai ter gente, então você programa o seu cérebro e acostuma com aquilo assim, e passa a ser parte da sua vida. É mais um acontecimento que vai ter ali no seu dia, que você já espera que vai ter. Entendeu? Quando você chega, atendimento de camarim, sempre vai ser... E por mais que seja uma rotina, quando isso fora de pandemia, né? Quando você tá indo pra show. É uma rotina, a gente vai pra Junjaí, pega o avião, decola, pousa numa cidade, passa pra van, geralmente passa pra van, termina de chegar na... Por exemplo, pousa sempre no aeroporto mais próximo da cidade onde é o show. Sempre tem gente no aeroporto? É, sempre tem gente no aeroporto, aí você vai chegar, você vai atender o povo no show, você vai sair, vai dormir no hotel, vai ter gente no hotel, você tem que tirar foto do povo do hotel. Aí no outro dia você acorda, vai ter gente no hotel de novo. Muitas são repetidas da noite, mas você tem que fazer de novo. Encontra de novo, tira de novo. Chega, vai pra próxima cidade, chega no aeroporto pra decolar, tem gente lá de novo. Tira as vezes, cara. Eu faço sete, oito atendimentos assim, em um dia. E eu tenho... Isso eu tenho muito orgulho de dizer. Eu nunca deixei de atender os meus fãs em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Bom, aqui ele chegou, atendeu todo mundo. E tem gente, são pessoas que me colocaram onde eu tô, são pessoas que respiram a minha música de certa forma, que em determinado momento da vida delas, eu marquei com alguma canção, com alguma frase que eu disse, com alguma coisa que eu falei, em determinado momento da vida dela. Então, cara, aquele momento pra ela é muito mágico, é muito especial. E por mais que eu esteja cansado, que eu esteja com febre, com a garganta doendo, eu sempre vou arrancar um 1% de força que ainda resta em mim pra poder atender aquela pessoa e pelo menos dar um sorriso pra ela, sabe? Pode crer. Eu acho que é um respeito que é uma... É mais do que uma obrigação, assim, cara. Eu vejo assim. E tu se sente pressionado por causa disso, no sentido de, porra, é... Sei lá, hoje eu queria... Hoje eu queria sair, ficar loucão, beber pra caralho, pegar todo mundo, pá, e não posso porque eu sou o Lan Santana. É, sair pra Europa, pô. É, então, isso que eu ia falar. A experiência, o... A cancha... O respeito que você adquire e o conhecimento, ao mesmo tempo, te faz saber das coisas. Meu bosta, você fala... Sabe quando você tá... Sabe quando no seu cérebro... Você entendeu? Sabe quando no seu cérebro você acha que você vai saber explicar e não sai como é que você espera? Não, porque assim, você tem armas, cara. Você tem pessoas que trabalham pra você. Você tem contatos, você tem nome. Você pode ligar num lugar, eu tô afim de beber e cair pra trás hoje. Tem uns tontos que vai no meio do povo, na balada que já tá cheio de gente e você vai... Você sabe aonde você se mete. O cara que dá uma merda, cara, que sai alguma coisa dele é porque ele vacilou. Ele quis que saísse. Então, cara, tem lugares, tem pessoas, você tem contatos, você pode ajeitar do jeito que você quer. Fazer a situação do... Sabe? Eu sempre pensei assim, sempre fiz acontecer desse jeito. E eu sempre gostei de ser uma pessoa reservada. Inclusive a internet, as redes sociais, é uma coisa que eu tenho que aprender muito ainda. Esse lance de expor, sabe? De ligar a câmera mesmo e filmar... Ah, isso é um saco, cara, eu tenho uma preguiça disso. Então, é um negócio que eu não me acostumei ainda não. Eu tô jogando, tá ligado? Porra, por que eu vou pegar e mostrar eu jogando meu PC todo sujo, um monte de maconha ali do lado, tá ligado? É porque, cara, nós é... O que que a galera quer ver essa porra? É que a tua vida ainda é legal, tá ligado? Tu viaja... Não é legal, agora não tá legal. Não, tudo bem. E eu preciso continuar fazendo legal, entendeu? Filmando coisa legal e não tem muita coisa legal que tá acontecendo. A minha vida, ela não é legal todo dia, pandemia ou não, tá ligado? Ela nunca é legal. Não é que eu tô puto ou que eu acho minha vida uma merda, só que assim, ela é muito mais pacata do que todo mundo imagina. É normal, mas é normal. Eu faço coisa normal, assim. Mas é isso que o povo quer olhar, quer ver. Mas eu não entendi isso ainda, assim. Eu, tipo, não tenho iniciativa, às vezes. É uma coisa que eu me policio, né? O Brunão, por exemplo. O Brunão me manda mensagem. Cara, faz um story aí, fazendo alguma coisa aí que você vai fazer. Caralho, ele tá chatão, hein, Vintage? Caralho. É difícil. Só pra quem não tá entendendo, é que o Brunão é a cara do Brunão. Ele não tem o jeito do Pedrinho? Que Pedrinho? Um anão? Não parece? Ele tem o jeitinho do Pedrinho anão, cara. Um jeitinho. É o Vintage anão? É o Vintage anão. Ô, esse trem aqui dá uma batida na cabeça da gente. É legal, né? O Edromel do TripMid. Eu vou pegar uma caneca pra mim que não trouxeram, amor. Já volto. É que você nunca bebe, né, mano? Parece que o Jean pegou esse pedestal e sentou na minha cabeça. É P廢ances. É legal. É legal.